Quando nós combinamos de fazer esse encontro, nós combinamos de fazê-lo associado à eleição do nosso conselho de base. O Sintrajudi tem um conselho de base que ficou desativado em função da pandemia. A gestão anterior à nossa, todo mundo passou por uma calamidade que nos levou ao isolamento, à impossibilidade de fazer encontros como esse e eleger um novo conselho de base. Nessa gestão, nós nos demos a tarefa de fazer uma nova eleição para o nosso conselho de base, que é um organismo de representação da base, seja de nós, aposentados e aposentadas e pensionistas, como dos nossos colegas da ativa, por tribunais, por locais de trabalho, de cada fórum da Justiça Federal, de cada cartório da eleitoral, de cada vara trabalhista, e fóruns por todo o Estado. Então, nós combinamos de iniciar aqui essa nova reorganização nossa. Agora, pela pandemia, nós absorvemos uma outra forma de fazer essas eleições. E que nós acreditávamos que ia ser usada só na pandemia, mas não. A realidade pós-pandemia mudou. Hoje, nós temos colegas no local de trabalho e temos colegas no trabalho remoto. Então, essa nova realidade colocou para nós a necessidade de fazer um único processo eleitoral online. onde o colega estiver, ele pode participar e votar. E aí, isso inseriu a nossa situação também, porque nós, como aposentados e pensionistas, não estamos mais no local de trabalho. Mas isso não é mais uma realidade só nossa. Tem vários colegas da ativa que estão vivendo isso. Então, nós vamos realizar um processo no mesmo período. E nós estamos abrindo ele aqui, nesse nosso encontro. Vamos passar o calendário e vamos passar a importância dessa organização nossa. Nós ficamos aqui vários dias discutindo problemas que nós estamos enfrentando, como humanidade e como trabalhadores e trabalhadoras do Judiciário Federal. E nós acreditamos que todas essas questões podem ser resolvidas com a nossa união e com a nossa luta. E essa luta precisa ser organizada. Não pode ser cada um por si e todo mundo se ferrando. Tem que ser organizado. Se não organizarmos, não conseguimos vencer. Tem que ser com unidade e com organização. Então, esse é o ponto que nós vamos fazer agora. E a Eliana vai dar um contexto jurídico, histórico, para essa conversa. Bom dia a todos e todas. Fiquei muito inspirada com a palestra da manhã, porque eu também já estou na caminhada para a melhor idade. Eu tenho 56 anos, faço 57 em janeiro. E acho que é muito importante fazer a discussão de todos os temas que foram observados aqui. E o mais importante dele, que eu entendo que é uma situação geracional, mas é uma questão de uma epidemia, que é a questão da saúde mental. Não é uma questão de faixa etária. A saúde mental é uma realidade no mundo do trabalhador. Hoje nós atendemos vários servidores das mais variadas faixas etárias, e a situação está muito grave. Obviamente que nós temos toda uma situação que tem a ver com a questão da degeneração, da questão do corpo etc., mas a questão mental está adoecendo a humanidade. Então, é muito importante, foi muito bom esse debate. E, para inspirar esse debate, e o que vocês também colocaram, que é a questão de como podemos superar isso juntos, como podemos debater mais isso juntos, buscar alternativas para uma vida melhor. Como podemos fazer isso? Uma delas é participar do conselho de base da nossa entidade, onde podemos fazer uma discussão bastante ampla e permanente de todos esses temas. Então, eu quero aqui trazer um pouquinho do contexto de como nós chegamos na questão dos conselhos de base nas nossas entidades sindicais, que, na verdade, é a principal ferramenta de luta da classe trabalhadora, que é da base. Só a base, os trabalhadores que estão lá no chão da fábrica, os trabalhadores que estão aposentados, que estão se deparando hoje com as questões dos confiscos, de congelamento salarial, que sabem colocar para nós, para a entidade sindical, as bandeiras de lutas, as reivindicações necessárias para toda a nossa categoria. Eu trabalho em um sindicato, o Sindicef, em que 60% da categoria está aposentada. E eles são uma lição de coragem, de participação. Tem um núcleo que toda semana está lá, e eles são muito combativos. Então, é muito importante a participação de vocês nesse contexto dado o conselho de base. Então, vamos falar um pouquinho sobre a importância desse papel no contexto histórico. Sabemos que o mundo do trabalho exige, ele exigiu, obviamente, em toda a história do nosso mundo, muita exploração e muita opressão. Sabemos que as mulheres trabalhavam 12 horas por dia, e as pessoas eram muito exploradas. E, de todas essas lutas que se travaram no início do século, nós tivemos a questão do aparecimento, do surgimento das entidades sindicais. E o sindicato é uma organização que representa o interesse da classe trabalhadora, tanto para as suas condições sociais, as suas condições de vida, e as suas condições de trabalho também. E eles são formados por trabalhadores que se associam, buscando uma organização para poder fazer as suas reivindicações. E, no Brasil, os trabalhadores podem votar, escolher as suas direções, apresentar as suas pautas de reivindicações para poder fazer a sua luta cotidiana. E, em 1931, com o decreto que foi conhecido como a lei da sindicalização, foi consolidado, em 1943, através da famosa CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, no governo de Getúlio Vargas, a estrutura dos sindicatos. E a estrutura sindical criada no nosso país, ela é corporativa, ela era corporativa e ela virou de sindicato único, com controle do Estado, e, até hoje, a gente vê isso. As categorias são divididas por segmentos, são trabalhadores metalúrgicos, trabalhadores da educação, enfim, formas também que dividem muito a nossa luta, porque o mais ideal seria que a gente pudesse fazer uma luta coletiva de todos os trabalhadores, por isso a gente sempre reivindica a greve geral no nosso país, que foi um instrumento muito importante na década de 1980, na década de 1990. E aí, gente, os servidores públicos no nosso país, eles passaram a ter o direito de sindicalização só com a Constituição Federal. Em 1988, no artigo 37, inciso VI e VII, é que os servidores públicos adquiriram o direito de se sindicalizar e o direito também de greve. Então, demorou bastante, embora as categorias já estavam muito organizadas, já estavam se manifestando, mas a formalização disso na nossa Constituição só se deu em 1988. E aí, está aí o artigo 37, que diz que é garantido ao servidor o direito de livre associação, e o inciso VII, o direito de greve, será exercido nos termos e limites definidos em lei específica. Que, de uma certa forma, a gente sabe que trava muito a luta no nosso país, porque, como a gente não tem uma legislação sobre greve mais ampla, a nós, é uma obrigação, por analogia, nós trabalharmos com a lei de greve da iniciativa privada, que a gente tem que comunicar com 72 horas antes. Então, é muito difícil fazer uma greve como a gente fazia na década de 80, que a gente parava, a gente ia para a rua, a gente se organizava, e a gente tinha muito mais reivindicações. Hoje, você tem que avisar que, daqui 72 horas, você vai fazer uma greve, tem que avisar a população. Então, tem uma série de exigências legais que, inclusive, acabam atrapalhando, porque nós sabemos que os nossos tribunais são uma máquina de tutelas antecipadas, de urgência, para impedir o direito de greve. A última greve dos metroviários, onde eu trabalho, também saiu uma tutela antecipada de trabalhar 100%. Nem o tribunal trabalha 100%, porque 100% teria que estar todo mundo. Tem gente de férias, tem gente de licença, enfim. E aí, esse é o modelo sindical que nós temos no Brasil. Ele tem como principal característica a liberdade sindical e não é permitido nenhuma interferência do Estado nos sindicatos, salvo a necessidade de registro. Em tese, porque nós conhecemos na história também muitas intervenções que foram realizadas nos sindicatos, uma delas lá no berço da classe operária, em São Bernardo, onde eu moro, que teve uma intervenção no Sindicato dos Metalúrgicos que durou bastante tempo. Então, embora a lei garanta, mas nós sabemos que isso existe, de várias formas. Uma das quais nós já conhecemos há bem pouco tempo, que eles queriam impedir o desconto da mensalidade associativa. Também é uma forma de intervenção na entidade sindical. E aí o artigo 8º fala que é livre associação profissional ou sindical e que o Estado não pode impedir de ter uma organização sindical, a fundação de um sindicato. Mas tudo aqui no Brasil tem que ser feito através de assembleias, tem que ser feito através de formalidades burocráticas. Nós temos que pedir o registro no Ministério do Trabalho e Emprego. Eu não sei se vocês sabem, mas a cada governo que muda, mudam as portarias, que nós falamos que são porcarias, fazem exigências, inclusive, para que nós não consigamos fundar as entidades sindicais. E, mais que isso, tudo é tutelado pelo Estado. Então, todas as nossas diretorias, todas as nossas ações, todos os nossos estatutos têm que ter um registro no Ministério do Trabalho e Emprego. E nós lutamos muito contra isso, porque é uma liberdade sindical, mas é uma liberdade também vigiada. E aí, no Brasil, os sindicatos, eles são formados por trabalhadores de várias categorias, então, eles dividem professores da educação, metalúrgicos, enfermeiros. E essas entidades de base, elas reúnem empresas, no caso da empresa privada, que trabalham com a mesma categoria econômica. E nós também temos a nossa luta mais direcionada para os governos. Quando nós somos das prefeituras, são os prefeitos, do Estado, são os governadores. E nós, aqui, que somos servidores públicos federais, a nossa atuação é mais direta no Poder Judiciário e também, quando é servidor público federal de outros órgãos, diretamente junto ao governo federal. E aí nós queremos falar um pouquinho do trabalho da militância de base. Por que ele é tão importante? Porque nós fundamos o sindicato, nós escolhemos uma diretoria, fazemos uma eleição, e nós não podemos nos limitar a delegar poderes e responsabilidades para uma diretoria. Um sindicato que não tem a participação da diretoria de base, ele não retrata a realidade da sua categoria. Então, é muito difícil você ter uma entidade sindical que não ouve os trabalhadores e ela representar os trabalhadores. Isso acontece muito no nosso país, no último período, onde os trabalhadores, ao não terem uma participação direta na entidade sindical, através dos conselhos de base, eles não refletem os anseios, as reivindicações da categoria. E aí o trabalho de base parece um trabalho invisível, mas ele é o alicerce de todas as lutas para conquistar a implementação de políticas e construir os núcleos de trabalhadores e trabalhadoras. Sem trabalho de base, não há organização sindical fortalecida. Nos locais de trabalho, é preciso muito diálogo, preparação de reuniões, divulgação de reivindicações, construção de campanhas salariais e, o mais importante, ações de luta. Todo este processo repousa no trabalho de base. Ele se articula com a formação política dos trabalhadores e é uma ferramenta muito importante de organização e luta. O nosso sindicato tem a eleição do conselho de base. Ele tem até um ano depois da eleição da diretoria para ser realizadas as eleições. E é fundamental que todos os trabalhadores nos seus lugares de trabalho se organizem. E nós, como somos trabalhadores aposentados, o nosso local de trabalho é muito amplo. Mas as consequências do mundo do trabalho, nas nossas vidas, ela recebe todo tipo de ataque. Nós estamos recebendo ataque do ponto de vista do orçamento, que eu acho que é o maior ataque que nós vamos enfrentar no próximo período. Nós sabemos que tem essa questão do orçamento, que ele foi cortado. Nós sabemos que tem a questão do congelamento. Na época da pandemia, tivemos congelamentos de várias verbas de servidores públicos. E nós sabemos também que nós temos a questão do confisco fiscal. O confisco, eu acho que ele alcança muito mais os aposentados do que todos eles. Porque o confisco, ele obriga você a fazer o pagamento de um tributo que você fez a vida inteira, que é o pagamento da parcela da aposentadoria, do desconto, e agora ele voltou para os aposentados. Isso tem trazido uma redução de salário, na verdade, porque isso tem sido, ao contrário do nosso salário, reajustado quase que anualmente. Os governos entram, aumentam esse percentual, que nós já pagamos a vida inteira, e nós voltamos a pagar aposentado. Então, nós pagamos uma previdência, e aí eles colocam muito esse discurso, que é para conseguir pagar a aposentadoria de todos, etc., mas nós já contribuímos para pagar as nossas e as das futuras gerações. Então, o que nós estamos pagando isso, hoje, é aquilo que eles colocaram em outros locais. São verbas que foram desviadas para outras rubricas e tiraram o dinheiro da aposentadoria. E nós já estamos, novamente, ouvindo falar que nós vamos ter uma nova reforma da Previdência. Nós, trabalhadores e trabalhadoras, que hoje as mulheres são obrigadas a se aposentar com 62 anos, e os homens com 65, estamos à beira de ter uma nova faixa etária, até com todo esse debate que nós estamos fazendo de tarismo, de que hoje nós estamos vivendo mais, está sendo usado, inclusive, pela reforma trabalhista, para garantir uma reforma da Previdência que possa fazer com que nós fiquemos trabalhando ainda por muito mais anos. Se vocês estão reflexivos, hoje eu sou aposentado, infelizmente, muita gente no nosso país nem se aposentará. Essa é a grande realidade. E isso também é muito ruim, porque no cenário do orçamento, significa dizer que nós vamos ter menos dinheiro, menos gente contribuindo. E no serviço público isso já é uma realidade também. Hoje nós temos a questão da Previdência complementar, e, óbvio, nós vamos ter que travar uma grande batalha para garantirmos que os aposentados tenham todos os seus direitos. Por isso, é muito importante, cada dia mais, que nós participemos das lutas do cotidiano nos nossos sindicatos. Então, os sindicatos devem ser vistos como uma escola da revolução, no sentido de preparar os trabalhadores para organizar essas lutas. A prática de hoje em dia da maioria dos sindicatos, em relação à organização de base, é muito pequena. no contexto das lutas que nós tivemos na década de 1980, na década de 1990, onde nós temos, por exemplo, o Sindicato dos Metalúrgicos, lá no ABC, que tem as comissões de base. Então, cada setor de trabalho tem um representante na sua base. Então, tem um na ferramentaria, tem um no setor de motores, tem cada setor. Essa é a representação de base ideal, que nós tivéssemos um representante, no mínimo, em cada local de trabalho. E, no nosso caso, nós temos lá no nosso regimento o quantitativo de trabalhadores em cada local de trabalho, para nós podermos eleger esse representante do conselho de base e para que ele possa atuar de forma participativa, seja nas questões das reivindicações da categoria que está na ativa, e também precisamos fazer uma eleição com muitos representantes da categoria que já se apresentou, que eles chamam de nativos, mas eu não gosto muito dessa terminologia, porque nós somos muito ativos também, só somos aposentados. Então, o que nós queremos dizer é que muitos trabalhadores costumam dizer o seguinte, mas onde está o sindicato? Onde está o presidente? Cadê o diretor? E, assim, a nossa legislação, a legislação brasileira, é uma legislação que não garante representação no serviço público, porque nós temos uma legislação que diz o seguinte, para você liberar um dirigente sindical, hoje, a legislação que vale, você tem que ter 5 mil trabalhadores filiados na base. Imagina, para cada 5 mil pessoas, você tem um dirigente. É possível representar alguém assim? É muito difícil. Outros 10 mil. E ainda tem sindicatos que têm centenas de trabalhadores e não tem liberação de dirigente sindical. Então, os trabalhadores têm que compreender que os sindicatos somos nós, os trabalhadores. O sindicato não é a direção que foi eleita. Os sindicatos são os trabalhadores, e por isso que é tão fundamental e tão importante eleger o conselho de base. Porque é esse trabalhador que está lá no balcão, atendendo, que está no cartório, que está aposentado, que sabe exatamente quais são as suas necessidades. Então, nós precisamos fortalecer muito a nossa diretoria de base, o nosso conselho de base. Então, nós queríamos dizer assim também, é importante que a diretoria de base seja estruturada nos sindicatos. Nós, como nós somos um sindicato de base estadual, nós temos que ter representantes em todos os locais de trabalho, para que as questões que estão sendo afetadas, que afetam a categoria no nosso cotidiano, cheguem no nosso sindicato. Das mais específicas, que são... Nós temos muito atendimento de assédio moral, que está localizado em um determinado local, que é o cartório, mas nós temos também reivindicações, que são reivindicações coletivas de toda a categoria, que é a questão do salário, do nosso PCS, do orçamento. E, assim, é muito importante também que a categoria mantenha seu cadastro atualizado, que ela mantenha a leitura dos jornais, que ela entre no site do nosso sindicato, que ela entre em contato com o sindicato, que ela participe ativamente e coloque para nós todas as situações que estão acontecendo no seu cotidiano, sejam os trabalhadores aposentados ou que estão na ativa. Porque o conjunto das nossas reivindicações é daquele que hoje está na ativa, mas amanhã será um próximo aposentado, e do aposentado também que precisa manter condições mais benéficas para que alcancem, pelo menos, os patamares das reivindicações que nós precisamos para sobreviver. E aí essa organização pode ser de várias formas, com as pautas de reivindicações, reivindicações com relação a questões de trabalho, condições de trabalho. E aí é muito importante que tudo isso seja encaminhado para o sindicato. E, para isso também, é muito importante que as pessoas participem das assembleias, das reuniões, e que possam levar essas reivindicações. E aí, com a aposentadoria, os trabalhadores precisam continuar participando ativamente das lutas, porque os seus proventos, o salário que nós recebemos todo mês, e nossos direitos são duramente atacados por todos os governos que entram. E aí a lógica do capital é impedir, hoje está dado que é impedir o direito de aposentadoria. Como eu já disse, muitas, muitas categorias, muitos servidores talvez não conseguirão se aposentar tão cedo e garantir um salário digno para eles. Então, isso ocorre exatamente, a construção do conselho de base, para nós podermos fazer essa discussão. E aí, neste contexto, para além da aposentadoria, muitos direitos são atacados diariamente. Também nós temos questões de saúde, de segurança, e é fundamental a participação de todos os aposentados e aposentadas no conselho de base para garantir e lutar por seus direitos, servindo como uma medida de solidariedade e de avanço para os servidores ativos também, e para nós garantirmos mais condições, melhor qualidade de vida, porque também tudo está relacionado com o nosso orçamento, com aquilo que nós recebemos, para nós podermos vivermos melhor, para nós comermos melhor, para nós podermos fazer atividade física, para nós podermos ter um médico melhor. Então, nesse momento da nossa vida é o que nós mais precisamos. E aí nós fazemos um apelo para que vocês se inspirem bastante hoje e que venham a participar da nossa eleição do conselho de base, que é a diretoria, que nós vamos falar um pouquinho disso. Então, muito obrigado. E vamos continuar fazendo a defesa do tema. Então, gente, nós vamos fazer, então, uma votação. A nossa proposta é nós vamos dar um papelzinho para cada um, cada uma, votar em dois nomes, porque dois representantes nossos serão delegados, vão ter o direito à palavra e a votar nos representando. E os demais, todos aqueles que se apresentaram como candidatos aqui, podem participar, sim, como observadores. Então, os mais votados serão nossos delegados. Certo? E os que tiverem menos voto vão também participar, mas aí como observador. Vão chegar lá, vão ter direito à voz, vão acompanhar todo esse debate e vão trazer também para nós as informações. Então, nós vamos botar aqui quem se propôs. Então, pela diretoria, a Rosana se propôs a nos representar. Pela base, Maria Helena se propôs a participar. O Flávio Conrado também se propôs a participar. O Joel também se propôs a participar. A Assunta também se propôs a participar. O Edson Mendes Oliveira também se propôs a participar. Queremos saber se tem mais alguém que não deu o nome e que agora pensou melhor. vai ser 14 e 15 de setembro em Brasília. Então, são esses nomes. Nós vamos botar aqui na tela com o respectivo tribunal, justiça. Está bom? Já vamos colocar aqui na tela. Então, assim, gente, todos os colegas vão participar. Nós vamos, através dessa votação, os dois mais votados vão ser delegados com voz e voto. Os demais vão participar como observadores. Então, cada um vota só em dois, porque assim nós chegamos aos mais votados. Mais votadas. Inclusive, todo mundo. Eles vão votar também. Então, é o seu Joel. Levanta a mão aí. Seu Joel, Justiça Federal. Gente, vocês depois se vinguem de mim chamando a dona Ana. Dona Ana. Desculpa, desculpa, senhora Ana. A Rosana, do TRE, diretora do sindicato. O Conrado, da Justiça Militar. A Maria Helena, do TRF. O nosso Maurício, do TRE. Assunta, TRE também. O Edson, do TRF. Então, está bom, gente. Pode votar que a gente vai pegar o papel. Companheira mais votada, Rosana, 22 votos. Rosana, 22 votos. Companheiro mais votado, Maurício, 20 votos. Terceira mais votada, Maria Helena, 16 votos. Quarto mais votado, Conrado, 10 votos. Quinto mais votado, Joel, 8 votos. Sexta mais votada, Assunta, 2 votos. Sétimo mais votado, Edson, 2 votos. Parabéns para todo mundo. E vamos embora.